Vocês devem estar acompanhando, não sei se vocês viram, mas chamou a minha atenção os protestos que estão acontecendo na Europa de europeus moradores contra os turistas estrangeiros. Você viu isso, Débora? Os caras estão bravos, estão bravos. É na Espanha, na Grécia, é na Itália, na Holanda, tem até fora de lá, tem até no Japão. Mas eles estão bravos, estão bravos. Fizeram movimentos, mobilizações, essas mobilizações aconteceram em Roma, aconteceram em Veneza, aconteceram em Paris, Paris vai ter a Olimpíada, aconteceram em Paris, aconteceram em Barcelona. Barcelona, Barcelona agora. Fizeram movimentação, manifestação, pegaram umas arminhas de pistola d'água e jogavam água no pessoal que estava comendo nos restaurantes e tal. E estão bravos com os turistas, bravos com os turistas. Quando a gente olha isso, a nossa primeira reação é falar, pensar um pouco em xenofobia, mas é turista, não é estrangeiro que mora lá. Depois falar, pô, meu, eles estão reclamando daquilo que os alimenta, né? É aquilo que os alimenta. A economia do turismo na Europa tem um peso extraordinário. E para essas cidades em particular, né? Veneza, Paris, Barcelona, Madrid, a gente pode citar algumas cidades, o peso é maior ainda. Imagina o comércio desses lugares, os hotéis, a rede hoteleira, né? Foi dimensionada justamente para receber os turistas e o turismo estrangeiro na Europa é muito importante. Grécia, Grécia está tendo manifestação. Os caras querem as praias de volta. Querem as praias de volta, pô. Só tem praia paga, eu quero as minhas praias. Aí eu falei, bom, a gente recebe tão pouco turista estrangeiro, né? Comparado com os outros países que, para a gente entender o que eles estão vivendo, a gente tem que tentar imaginar como é que é a vida deles lá. Então, por exemplo, a França, que tem uma população de 68 milhões de habitantes, recebe 80, aliás, minto, recebe 100 milhões de turistas estrangeiros por ano. Recebeu, né, no último ano, 100 milhões de turistas. Com uma população de 68 milhões de pessoas. A Espanha, que tem uma população de 47 milhões de habitantes, recebeu, num ano, 85 milhões de turistas. A Itália, que tem uma população de 59 milhões, recebeu o mesmo tanto de turistas estrangeiros, dobrou. Então, você imagina o seguinte, nós temos 203 milhões de habitantes. Nós recebemos 6 milhões de turistas. Agora, imagina se a gente recebesse 300 milhões de turistas, Débora, por ano. 300 milhões de turistas por ano. Neste momento, neste momento, agora, nesse momento, tem 10 milhões de turistas estrangeiros na Espanha. Sabe quantos milhões de turistas estrangeiros tem agora no Brasil? Quantos milhões? Nenhum milhão. Tem 290 mil. No mês de julho, tá? No mês de julho. Vamos pegar o nosso... No mês de julho é frio. O cara vai vir para o Brasil? Não. Pegar, então, o nosso melhor mês. Nosso melhor mês de movimentação de turista é janeiro, tá? Não é nem o carnaval. O carnaval cai em relação a janeiro. Janeiro, a gente recebe 900. No ano passado, foram 971 mil turistas. Então, o auge da Espanha, 10 milhões. O nosso auge não chega a um milhão. No carnaval, cai um bocadinho. E depois vai caindo mais. E depois volta a crescer janeiro. Janeiro é o nosso mês. Janeiro é o nosso mês. E o mês espanhol, o mês italiano, o mês francês é julho. Então, na França, nesse momento, tem 8,2 milhões de turistas estrangeiros. Que é mais do que o Brasil recebe o ano inteiro. Aí você já imaginou o seguinte. A gente faz reportagens mostrando como é que é a vida na 25 de março. A rua de comércio mais cheia do Brasil. A gente faz reportagens mostrando como é que é o carnaval no Rio de Janeiro. A gente faz reportagens mostrando o carnaval em Salvador. A gente faz reportagens mostrando como é o movimento das praias no litoral de São Paulo ou de outros estados, nos feriadões. Agora, você imagina isso o ano inteiro. Você vai para um restaurante. Ah, abriu um restaurante novo. Vamos lá. Chega lá, tem uma fila interminável. Vamos visitar o Louvre. Tem 6 milhões de pessoas visitando o Louvre por ano. A fila é uma serpentina que não acaba nunca. Ah, quero visitar o Versalhes. É a mesma coisa. Fica 4 horas, 5 horas para entrar. Se você for francês, se você não for francês. Pô, mas espera aí. Aí vou ao supermercado fazer as compras do mês. Chega lá, tem um monte de turista comprando água, chocolate, açaí. Sei lá, você não imaginou? Então, é um extremo que a gente não consegue alcançar, porque a gente não tem isso. A gente não sabe o que é isso. Mas Barcelona, que é uma central de discussões, os caras estão brigando e tal. Hoje, vivem lá, um quarto dos habitantes é estrangeiro. Aqui em São Paulo, 400 mil estrangeiros em 8 milhões, 9 milhões, 12 milhões de habitantes em 400 mil estrangeiros. Estrangeiros, não estou falando de turistas. Nesse momento, um de cada quatro pessoas que circulam por Barcelona é turista. Então, nesse momento, agora, você cruza com um turista a cada quatro pessoas, sendo que uma delas é você. Então, dá para entender a loucura que aquilo chegou. Óbvio, a gente está tão no outro extremo, mas tão no outro extremo, porque a gente precisaria, para chegar nesse grau de saturação, 300 milhões de turistas. Nós temos 6 milhões de turistas. Para 300, falta um bocadinho. Então, se a gente dobrar, se a gente triplicar, se a gente quadruplicar, o México tem cinco vezes a gente, não é um problema. E a gente vai ter uma receita brutal. Agora, o que eu queria mostrar, e as campanhas são turistas vão embora, tchau, porque a consequência aumentou o preço do aluguel, aumentou o preço da comida. Vai alugar um apartamento no Rio de Janeiro, no Carnaval. Ah, eu quero alugar. É uma loucura, o preço é assombroso, você não vai alugar. A não ser que você esteja disposto a pagar uma bica de dinheiro, né? Vai fazer uma comprinha rápida, um bate e volta, de compras numa rua como a 25 de Março, em São Paulo, por exemplo. Você pega o metrô, vai lá, imagina como está o metrô. Imagina o metrô de Paris. O metrô, como fica lotado em Madrid, né? Então, eles estão num limite lá em cima. E o turismo, por exemplo, na Espanha, cresceu 13% no número de turistas na comparação com o ano passado. E, obviamente, todo mundo vem de uma curva de crescimento, porque 2020 foi a pandemia, 2021 foi o comecinho, 2022... Então, nós estamos ainda numa nova rampada. Alguns países já tiveram números melhores do que tem hoje, né? E é uma coisa curiosa, por exemplo, ontem meu filho mais novo embarcou com amigos dele para fazer um mochilão, né? Aí, o que faz uma pessoa que vai fazer um mochilão? Junta um dinheiro, que não é o dinheiro que ganha por mês. O dinheiro que ganha por mês não é suficiente para fazer isso. Pagar passagem, pagar hospedagem, pagar comida, pagar os deslocamentos internos dentro dos países para onde vai e tal. Não dá, não dá. O que ganha por mês não é suficiente. Então, junta durante um ano, dois anos, três anos, e diz agora nós vamos fazer uma viagem que nós vamos pagar em 10 vezes, 12 vezes. Mas o bolo de dinheiro vai ser gasto em 15 dias. Então, chega num lugar, toda hora tem 1 bilhão e 300 milhões de turistas num ano viajando pelo mundo. Nós estamos falando de chegadas. Pode ser a mesma pessoa chegando 10 vezes num ano e pode ser uma pessoa que chega a cada dois anos. Não importa, dá 1 bilhão e 300 mil. Camaradas não são CPFs, não são pessoas, são chegadas. Mas para o turismo local, pouco importa se é a mesma pessoa chegando duas vezes ou se são duas pessoas. Mas aí a pessoa chega, ela vai nos restaurantes e ela tem mais grana do que a população local. Qualquer turista tem mais dinheiro do que o morador da cidade. Porque o morador da cidade tem que pagar as coisas todas. É a vida, é a conta de água, é a conta de luz, é o plano de saúde, é um monte de coisa. E ele não está juntando para viver 15 dias felizes. A gente toca a vida normal. Já os estrangeiros, o turista estrangeiro, ele vem para cá, como a gente vai para lá. E obviamente você gasta mais por dia. Quando você faz uma viagem, mesmo quando você faz uma viagem num final de semana, você vai para um resort ou você vai para um acampamento. Pouco importa, você acaba gastando mais do que no seu dia a dia. Você não fica cozinhando, você não guarda a comida naquele tupperware de sorvete. Tupperware não, aquele pote de sorvete. As coisas são mais... Acaba sendo tudo muito mais caro. Então é uma competição complicada para o morador local. Mostrando esse extremo para dizer o seguinte. A economia tem que viver em equilíbrio. Quando entra em desequilíbrio, mesmo aquilo que parece ser uma fartura, cria problema. É o caso do turismo na Europa. Em alguns lugares está criando um problema. Criando um problema sério. Tanto é que eles estão se revoltando. Mas eles chegaram nisso fazendo campanhas e mais campanhas e mais campanhas. E tendo, obviamente, a história jogando a favor. Os pontos turísticos mais famosos do mundo estão lá. E no momento eles vão ter que entrar e fazer alguns limites. Por exemplo, na Grécia, a Acrópole já tem limite. 20 mil pessoas por dia. Então, se começa a chegar muita gente, muita gente, muita gente, muita gente e está chegando, ou eles vão ficar mais dias, ou vão ter que estabelecer daqui a pouco um limite de entrada. Um visto. Olha, nós só vamos liberar até, sei lá, 15 milhões, 20 milhões de turistas entrando por ano. Logo, logo vai começar a aparecer limite desse tipo. Em Veneza. Para poder estabelecer. Eles estão fazendo limites por ponto turístico. Mas daqui a pouco vão estabelecer limite para a entrada de pessoas. Porque senão vai entrar em colapso. Oportunidade para o Brasil. É que a gente não tem um ministro do turismo aqui, muito talentoso, né? E a gente também não tem uma cultura de promoção do turismo das mais competentes. O Brasil ainda não sabe muito bem como promover o turismo. A gente fala em turismo no Brasil e fica achando que dá para promover o país inteiro. Não dá. Se você for levantar na Espanha, você tem quatro, cinco cidades que concentram o grosso do turismo. Se você vai levantar na França, você vai achar a mesma coisa. No Brasil é tudo muito pulverizado, porque as 27 unidades da federação entendem que deve explorar o turismo, né? E para o turismo nacional é bacana. Por exemplo, eu estive em Brasília apresentando o Ban de Cidades Excelentes. Tive a oportunidade de passear um pouco pela cidade onde eu morei. Mas há muitos anos tem um monte de coisa bacana. Para mim, para mim, né? Agora, será que o turista chinês que chega ao Brasil vai querer conhecer Brasília? Será que o turista chinês que chega ao Brasil vai querer conhecer São Paulo? Ele tem Xangai, vai querer conhecer São Paulo, onde eu moro? Não sei. Mas será que a gente não tem que eleger três, quatro pontos e diz agora, nós vamos trabalhar esse. Se vingar, a gente depois amplia. Tem o Pantanal, você tem a Bahia, você tem Pernambuco, você tem o Rio de Janeiro, você tem a Amazônia, que é um planeta. Então, vamos estabelecer que é Manaus. E aí, vamos bombar quatro, cinco endereços e vamos para o pau. Porque uma cidade histórica que tem uma igreja do século XVII, XVI, o europeu fala do século XVI, porque eu não quero ver a igreja modernista. Eu quero ver igreja antiga. Vocês têm igreja só do século XVI, para com isso. Então, tem coisas mais antigas. Eu estou exagerando, mas eu quero dizer que a gente tem que achar uma embocadura para um dia, quem sabe, né, Débora? A gente vir aqui e fala, olha, a gente precisa ter um limite, que é o que os europeus estão fazendo. A gente precisa de um limite. Por enquanto, a gente tem que acelerar nesse campo. É um dinheiro bom demais, bom demais. Para a gente chegar num ponto que o pessoal vai reclamar, vai demorar um caminhão de tempo. Está aí uma oportunidade para a gente pensar em um tema importante. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.